Eu eduquei a Celeste pra ser uma moça boa e honesta. Ela cresceu, estudou, se tornou advogada e mesmo na maior pindaíba, sem um clientezinho, ela nunca caiu em tentação. Até agora. Você está pronta pra conhecer os meus segredos? Do nada apareceu esse cara! Esse voz grossa aí, charmoso, tipão... Mas será que esse cliente novo vai ser o primeiro a fazer a minha filha pecar? É a ilegalidade em pessoa! Vá de retro! Quem tá? Depois da força do querer?